O Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná possui cerca de 80 mil objetos. Porém, hoje apenas 500 deles estão em nossa sede expositiva. Mas... você já parou para se perguntar onde estão os objetos do museu? Onde ficam as peças que não estão em exposição? Para responder a essas perguntas e matar a sua curiosidade, vamos mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores do MyUFPR, a nossa reserva técnica. A reserva técnica é o local destinado à guarda, organização, acondicionamento, conservação, catalogação, pesquisa... Enfim, há todo o tratamento técnico que visa garantir a preservação dos objetos e documentos sob a guarda de um museu pelo maior tempo possível. Ao contrário do que muita gente imagina, nem sempre a reserva técnica está situada no mesmo prédio onde são realizadas as exposições. É o caso aqui do MAI. Nossa reserva técnica está localizada em Curitiba, no campus da comunicação da UFPR. Aqui na reserva do MAI, trabalha uma equipe de técnicos e professores de diferentes áreas de formação, como por exemplo, arqueologia, antropologia, história, museologia e comunicação social. Essa equipe é responsável pelo desenvolvimento das atividades com acervo, além da divulgação e da produção de exposições, materiais educativos, cursos e publicações. Nossa reserva técnica guarda coleções das áreas de arqueologia, etnologia e cultura popular. Existem diversas tipologias de objetos feitos de materiais variados, como por exemplo, cerâmica, lumária, material têxtil, fibra vegetal, madeira, papel, película e muito mais. Todas as peças recebem um número de identificação, como um CPF, e são registradas e catalogadas em um banco de dados. Cada peça recebe um acondicionamento próprio para que não sofra danos. Além disso, periodicamente é feita a aferição da umidade e da temperatura dos nossos espaços. Tudo isso para que as coleções possam perdurar por muitos anos. Em geral, reservas técnicas são locais de acesso restrito ao público devido a questões de segurança e conservação. Entretanto, é possível visitar nossos espaços por meio de solicitação, como é o caso de pesquisadores e até mesmo grupos que tenham interesse em conhecer o trabalho desenvolvido com o acervo. Gostou de conhecer um pouco sobre a reserva técnica dos bastidores do MyOFR? Então aproveita para visitar nosso site e seguir a gente nas redes sociais. Ah, e não esquece de comentar aqui sobre o que você achou desse vídeo e o que mais tiver curiosidade em conhecer aqui do museu. Tchau, tchau!